Você estava falando lá porque que eu comecei a mexer com qualidade, aí eu já estava pensando. Eu fui devido à necessidade, eu comprei o terreno lá de baixo, endividei uns tempos aí, e acabei dedicando só lá e descuidando aqui. Aí que os meninos foram crescendo, começou a me ajudar comigo, porque o mais velho que é o Kleros, ele veio para a roça comigo com 10 anos, ele vinha todo dia. Ficava, trabalhava um pouco, eu até fiz uma cama naquela árvore ali, coloquei uma peneira, uns panos de café, trabalhava um pouquinho que eu tinha vontade, deitava lá, descansava um pouco, ficava o dia inteiro aqui junto comigo. Aí ele, essa parte da qualidade foi ele que começou a ver a altitude, foi interessando. Aí começamos a participar das reuniões, aí ele começou a interessar, mas foi para a qualidade. Mas devido à necessidade que eu passei, porque eu sofri muito lá embaixo para conseguir pagar o outro terreno que eu comprei. E aí eu descuidei disso aqui, eu tirava na época aqui 350 sacos em média por ano aqui, antes de eu comprar o terreno de baixo lá. Eu caí essa média aqui para 50 sacos, por hectare, depois que eu recuperei de novo. Essa recuperação foi a ajuda da minha esposa e os filhos, dedicando tudo junto, e nós mesmo fazendo o serviço. Aí os meninos começaram a falar em fazer café especial, aí eu falei para a esposa minha, para a gente mexer com o especial, a gente tem que ter o conhecimento, né? E nós vamos buscar esse conhecimento nas reuniões. Foi até, nós participamos de todas as reuniões, nós levamos os meninos, dedicamos o tempo. Nós, em todas as reuniões que tinha, que marcavam na cocarina, nós acompanhamos todas elas. Aí começaram a ter interesse. Aí eu falei para os meninos fazerem o curso de prova, né? Aí deram um curso, foi da... Senar. Um curso do Senar. Aí eles fizeram o curso de prova, até esse aqui era de menor, foi junto. Aí o outro fez o curso de prova e chegou ele fazendo também. Esse cuidado para fazer esse especial aí, 50% é veio dela. Que a gente põe o café lá direitinho lá no terreiro. Aí lá ela acaba fazendo melhor que a gente aqui. E sempre que ela precisa, a gente ajuda também, né? Tem dia até 9 horas da noite a gente está lá mexendo, lavando o café. Lá de baixo é na média de 83, no caso, pela... Pela SCA, 80% já chega a ser especial. Lá a grande parte dele é 83, 84, 85%. É, nessa média. E aqui, geralmente, o ano passado, a menor pontuação que a gente teve aqui nesse sítio foi 87 pontos. A menor pontuação. Esse ano, o que a gente já colheu, a menor pontuação da gente foi 90. Agora a maioria é exportado. Aí vai para fora o café desse sítio. Eu acho que chega a ser toda colheta, acho que chega a ser exportada. A gente já vendeu para a Coreia, já vendeu para os Estados Unidos. A gente deve ter dois, três clientes nos Estados Unidos. A gente vendeu para o Chile, já vendeu para a Austrália. Muito pouco para a Alemanha. Mas a gente já vendeu para a Alemanha. A gente já vendeu para a Alemanha.